Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal SóGamesAis Hoje vamos jogar um joguinho aí pessoal, dificílimo do Mega Drive Bom, o jogo não ficou tão conhecido no Mega Drive porque ele veio em 1995 pessoal, não fez tanto sucesso Por quê? Porque em 1995 cara, os consoles 32 bits já estavam fazendo sucesso no mercado E o Mega Drive já estava bem no seu fim da sua vida né E aí aconteceu que lançaram o jogo e meio que ficou perdido na história do Mega Drive E hoje eu vou trazer pra vocês, bastante pessoa conhece também Porém pessoal, é um jogo bem difícil, eu vou jogar no hard tá Primeiro eu vou contar a história aqui Bom, a história aqui pessoal, o Restar e outros Valdinos viviam normalmente assim nesse sistema solar A gente é do sistema solar, chamado Valdi acho que era E quando o plano maléfico comprou o Kaiser Grand Ele tinha um plano maléfico, o último chefe né De dominar, romper todos os líderes do planeta e escravizar todos os habitantes dele, entendeu? Então ele tinha um plano E aí os líderes antes de ser corrompidos, eles mandaram um pedido de ajuda ao Restar né E o Kaiser Grid, que é o último chefão Ele ressequestrou o pai do Restar também Então a gente tem que salvar o pai do Restar E o sistema solar inteiro das garras do Kaiser Grid, beleza? Bora começar então Pessoal, a segunda tentativa de gravata, a última E eu cheguei no último chefe cara E morri por de tudo Fogo demais tá De aí no finalzinho eu coloco pra vocês Cheguei lá no último chefe Foi horrível, mas tá vambora Agora vai Bom, então opções aqui né Tá no normal, aqui nem tem easy tá pessoal Normal ou hard? De costume no canal Vai no hard, bora Se eu te colocasse no normal eu já teria zerado tá pessoal Mas cara no hard é muito difícil tá Muito, muito difícil cara Tô apanhando tá Essa aqui vai ser Em minha opinião é a gameplay mais sofrida que eu tô fazendo Entendeu? E eu tô tendo coragem de jogar esse jogo Vambora então Com o B a gente pula Não importa a força que a gente bota no botão Ele pula sempre assim O A a gente joga a mãozinha Só isso Tá, e aí a diagonal Você colocar pra diagonal pra cima Faz isso aqui, pra baixo Ele atira pra baixo também É isso aí Vambora então Eu vou jogar o mais rápido possível tá Porque esse jogo é longo É longuinho Beleza Esse jogo aqui pessoal Foi Esse jogo aqui Foi produzido pelo mesmo pessoal Que fez o Sonic Tá O Sonic do Mega Drive Então esse jogo aqui tem muitas referências Ao Sonic tá Muitas mesmo Deixa eu esperar esse bichinho aqui O jogo aqui tem muita referência Ao Sonic Ó Aqui tem um Uma vidinha Tá A vidinha é esse restartzinho pequenininho E cara Aqui tem um Ó Esse jogo é de De plataforma Mas ele também é de exploração Tá vendo Você vai batendo aqui Você vai escalando Sacou? É um jogo legal pra você explorar também Eu já explorei bastante Essa última tentativa aí Nossa Ficou frustrante demais Pessoal Tomara que eu consiga agora Vai Pra cá não Vambora Toda fase Pessoal Tem um bônus Tá É É um bônus Tipo bônus do Sonic Que sabe pegar as esmeraldas A gente pega tipo uns itens Nesse aqui Tá Eu vou pegar de algumas fases Vou pegar de todas Pra não enrolar Beleza Pra baixo Tá certo Aqui é o subchefe Vou me dar uma porrada aqui Não tem problema É É de boa Ele morreu Tem um lifezinho aqui Ó Pra ficar mais tranquilo Pessoal Esse jogo aqui É Ô Fila da mãe Esse jogo aqui É muito bem feito Tá Pro Mega Drive Esse jogo aqui É nota 10 Tá Aí tem Tem aquela paradinha aqui Porque ele veio no Finalzinho do Mega Drive Noventa e cinco Cara Os consoles Já tava Esse aqui é tipo Um finalzinho de fase Tipo Mario Bros Sabe Tipo o Sonic Que a gente tem que pegar Uma altura certa Aí ó Pegou uma altura A gente ganhou um pontinho Tô dando uma coquinha aqui Pessoal Tá quase acabando Né cara Nessa última gameplay Também quase tudo Já tá quente A coca Vambora Ó Se a gente deixar O A apertado A gente fica Esganando O inimigo Tá um joguinho Muito bem feito Cara Ele Não mereceu O mesmo Ele não mereceu O que ele merecia Tá Porque ele veio No finalzinho do Mega Drive Mas cara Merecia muito Esse jogo aqui Tá Muito 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 Aqui Deixa eu ver Se eu vou conseguir Pegar uma Pegar um bônus Já aqui Tá Ah não Não é aqui não É o próximo Já vou Vou pegar Esses bônus de fase Pra mostrar pra vocês Como é que rola Então segundo a história A gente tem que resgatar Todos os Os planetas Salvar os planetas As garras do Kaiser Grid Né E salvar O nosso papai Dome Jagai Tem que salvar o papai Ali em cima Pessoal É uma vida Eu tava Tentar pegar Sou ruim pra caramba Essas paradas De pegar a vida Aqui na Que esse negócio De rodar Cara Ele é meio estranho Saca Eu não me desenvolvo Muito bem Isso aqui no Ai Olha lá Tem ali em cima Tem que chegar ali em cima Eu vou pegar Cara Porque você sabe Que eu amo uma vida Vai Quem foi Vou pegar Cara Vamos irmão Ah Pessoal Não tá querendo ir não Eu não sei Cara É estranho Isso aqui Vai Vai Aí agora foi Tem que apertar certinho O botão Aqui ó Uma vidinha Quatro vidas Vamos ver Onde eu chego Porque eu Assim Onde eu chego Sem usar Continua Porque o jogo É fogo No normal Pessoal Casas Quem não conhece Você joga no normal Você começa Com quatro lives Aqui vou tentar Aqui é o primeiro Bônus Tem que pegar Essa Esse bichinho Ó Pá Tem que pegar Outro Aqui Não foi Beleza Aqui ó Ó Aqui ó A tela vai ficar preta E a gente vai lá no espaço Beleza É bom Porque esse aqui Dá pra gente pegar Continua Nesses bônus Ele foi rapidão Tem que ser rápido Pra você pegar Continua Não se consigo pegar esse Bom tem que ir rápido Pessoal Tentar ir rápido Mais possível Aqui é pra testar O seu habilidade Na escalada Que eu não tenho Que eu não tô tendo Nossa Que mico Isso aqui é tão tranquilo É Não vou conseguir Pegar o Nossa Pessoal Não vou conseguir Pegar o Continue não Mas eu vou pegar Ele tem que Ó Meu tempo foi 23 segundos Eu demorei Se a gente pegar Mais rápido Acho que em 8 segundos A gente consegue Um continue Não consegui Mas tá bom Aqui é o life Eu já tô cheio Mas dá pra pegar 4 E a gente acende A luz de novo Então pessoal No normal A gente nasce Com uns 4 life Isso faz 30 demais Aqui A gente só fica Com 2 Sacou? Eu nem vi Esse bichinho Não tá no final Da fase Off e out Também Vambora Se no normal A dificuldade Esse jogo É 5 de 10 No hard É 10 Eu juro pra vocês Isso aqui Dá uma Diferença enorme Cara Essas lives Dois lives É muito pouco Cara No hard Tem que ser menos 3 Sei lá O hard É isso mesmo Olha lá Esse aqui É o líder Desse planeta É o rei Do planeta Aqui Olha Tá bonzinho É um bichinho Olha lá O bichinho grudou Nas costas dele Deixou ele mal Tem que salvar ele Aí ó Bate no bichinho Deixa ele cair Nas costas dele Ali Bate no bichinho Bate no bichinho As músicas Olha os gráficos Lá atrás Pessoal Dá um ligo Ali nas Sabe No paralaxe Lá atrás Muito bem Feito Beleza Primeiro mundo Já foi Olha lá Agora Salvamos já Um planeta Essa paradinha Também de passagem Fazer bem legal Bora Aí passa Uma animação Vamos Flora clear Flora clear Que cada planeta Tem o seu nome Esse é o planeta flora Flora e fauna Uma analogia Aí o próximo Aí o próximo É o Undertown Ele é de água Difícil A partir desse planeta Eu já considero Que o jogo Começou a ficar difícil Bora Esse planeta Parece Netuno A música Muito bem feito Jogando Muito legal Porém Dificuldade Absurdo Vou pegar esse pontinho Aqui Aqui tem um segredinho Aqui tem um bônus Vou pegar pra vocês Aqui é o bônus Esse bônus Eu vou tentar pegar o continue Tem que pegar rápido Pra você pegar o continue Aqui é o que eu preciso usar também Bora Rapidão Bora irmão Quebra a caixa aqui Dá a volta Beleza Pegue rapidinho Aí ó Deu Great continue Que você ganhou Aí eu ganho um continue São três continues Agora eu tô com quatro Beleza Tô com quatro continues Ó que bonito Cara Pessoal É igualzinho A fase do O encounter 2 Do 1 também Que é bem bonito Sabe Assim O detalhe Cara Que eles tiveram Pra fazer Pra esse jogo Muito bom Muito bom Que o caminho é lá Por cima Mas dá pra ir pro baixo Também Aqui tem um Ah não Aqui é por aqui Tem um life Bora Bora irmão Tá vendo pessoal O inimigo triscou em você Você já perdeu um life Absurdo isso É absurdo isso Deu uma triscadinha Acabou que sou life Vamos de boa aqui Olha lá Gostou né Esse bichinho sem pensar Bora Aqui é só Embargo Então Life Eu quero Aí tem um Chefe de fase Assim mais ou menos Isso aqui é bem tranquilo Só vou olhar Pra onde eles vão Jogar as pedrinhas Vou jogar pra cá Aqui no meio Então pessoal Última tentativa Aí cara Eu fiquei muito puto Tá Cara A gameplay Ficou Ficou legal Assim cara Mas eu fiquei muito puto Umas horas Tem uns chefes Que eu passava Ficava muito puto Porque eu não cheguei A treinar certinho O jogo Entendeu Não cheguei A treinar muito Pra jogar assim no hard Deu uma treinada Mas cara Não foi o essencial Entendeu Por isso que eu me ferrei Na gameplay Eu tava gravando Se der Eu vou colocar pra vocês Olha lá O A última Pelo menos a última parte Aí que eu Do time chefe Que eu morri Eu fiquei Eu fiquei conformado Eu nem falei Eu fiquei Cara É possível Eu não acreditei Eu falei Cara Cheguei até aqui Porque esse jogo É longo Pessoal Esse jogo Tem uma hora Uma hora e pouco É um joguinho Bem longo Fiquei puto Fiquei muito puto Mas agora vai rolar Ué Essa gameplay Que tá sendo mais difícil Que a do Que eu achava Que a game play Mais difícil De Mega Drive Achava que a game play Mais difícil De Mega Drive Ia ser o Shakan Mas não foi não Essa aqui Ó Aqui Pisa aqui Pisa aqui E sobe aqui Ó Tem uma vidinha Beleza Vou mostrar algumas vidas Que eu sei onde tá Tá Joga aqui Eu cheguei Aí Beleza No normal Eu zero tranquilo Agora no hard Cara Essa parada De voltar com dois lives Quebra demais Então ele tem muita Então ele tem muita Como eu falei pra vocês Esse jogo aqui Quem fez esse jogo Foi o mesmo pessoal Que fez o O Sonic Né Olha isso aqui Por exemplo Isso aqui não lembra Sonic pessoal Olha isso aqui Cara Ele se equilibrando Assim na pontinha Lembra demais Sonic Eles queriam que Não ficasse nada Parecido com o Sonic Né Se você Eu tava lendo um pouco Da história do Restar Né Assim do seu desenvolvimento E tal Eles sempre Dão com um live Esse cara aqui é um saco Eles queriam Que ele ficasse Muito diferente Do Sonic Né Não queria nada Parecido com o Sonic Aí fizeram uma estrela Meio devagar Porque o Sonic O seu destaque principal É a sua velocidade E aí fizeram o Restar Meio devagar Assim tem um Um alcance bom Que o Sonic Não tem um alcance bom Tipo isso Entendeu Aí fizeram o Restar Cara Esse jogo tinha tudo Pra ser É Os preferidos Da galera Sabe De Mega Drive Pena que ele Demorou muito Pra ser lançado Pessoal Ele tem a versão De Game Gear Também Que é bem legal Também Assim Eu sou meio fraco De Game Gear Mas um dia Eu posso trazer Cara Eu curti Eu vi um Um videozinho Da galera jogando Eu vi um videozinho Do Uma parte De uma gameplay Assim Do cara jogando Game Gear É bem louco Cara O joguinho Do Game Gear E pessoal Porque eu vou morrer Morri Já morri pessoal Vocês viram Dois lives Tomou Morreu Absurdo 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 O joguinho Absurdo O jogo não é fácil Vou tomar Tomei Não Tomei de cagada Entendeu O joguinho Cara Só que eu to inventando Jogar esse jogo É que ele é legal Entendeu Não ta nem jogo Esse aqui Tem vezes que vem uma vida Tem vezes que não vem Ele é top Boa Boa Tá mais um Tá aqui Show de bala A versão de Game Gear Ela parece muito Do Sonic Do Rádio Aeroe Vambora Ali em cima Tem um outro Bônus Dessa fase Mas não vou pegar Não Vamos rápido Porque esse jogo Aqui Opa Peraí O jogo aqui Ele não é rápido É um jogo longo Tem que ser rápido Bora Então Duas fases E um chefe Duas fases e um chefe Sempre assim Já passei Duas fases Da água E agora vai vir o chefe Chefe que também é bem legal Tubarão martelo Ele bate pra lá Tá 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 Esse efeito do Mega Drive O Mega Drive Ele conseguia Ele diferencia do Super Nintendo Isso né cara O Mega Drive Ele Ele consegue ser bem mais rápido Né cara Comparado O jogo assim Que eu vejo bastante Isso é o Super Goals em Goals Do Super Nintendo E o Goals em Goals O Goals em Goals Do Mega Drive Ele é bem mais rápido Sacou Outro esquema Esse efeito Ele também Na água Muito louco Aí beleza Aí ele vai estourando Falta só mais uma porradinha Ele morre Eu venho aqui Pronto Bora Isso é muito louco Cara Ele trolhi dentro Show demais A versão japonesa Do Star Para essa Essa aqui É a que eu estou jogando americano As japonesas Tem muitas diferenças Na história Alguns chefes São diferentes O chefe do gelo Por exemplo É um chefe diferente Sacou? Não acredito Eu posso voar Bora Agora é a fase Mundo da lava Beleza Vambora Todas as músicas boas Pessoal Músicas Gráficos Jogabilidade Para mim São espetaculares Olha essa música Esse Starzinho De metal aqui Ele é tipo Para enganar as armadilhas Beleza? Serve para a gente jogar Na armadilha Ele entrar E a gente mata Aqui ó A gente joga ali E ela prende Para pegar a gente Tem uma buta aqui Chato pra caramba Ali tem um também Tem um caminho por cima Não vou não Errei Só se pendurar aqui Tomar uma coquinha Por enquanto Bora Não sei se vou usar ele mais Ah não vou não Aqui Então life Vacila hein Oh Que isso irmão Você viu Abutrizão Bruto Nossa que vacila Não é possível Não preciso morrer aqui não Não é que seja um life Aqui Aí um life Tá vendo pessoal Você toma uma porrada Muito fácil Cara Você já tá morrendo Ah velho Que sacanagem Aí ó Se eu tomar uma porrada O jogo é difícil Aqui tá vindo uma lava Atrás da gente Tem que ir rápido Bora Rista Aqui eu vou tentar Vou tentar pegar uma vida Aqui pessoal Fica aqui ó Vou tentar Vou tentar Eu gosto de vida né Aqui tamo uma life Explodida E uma vida Dentro desse barrilzinho Eu quero Eu quero Pra voltar agora Pra voltar É uma beleza Pra voltar É terrível Vai irmão Ó Ó foi bem Beleza Ai cara Esse chefe aqui é terrível Tá pessoal Eu tenho que decorar Velho Eu sou ruim nisso Ó Jogo da memória Aqui é fácil Porque ele tá numerado Esse eu sei Ó Um Peraí Dois Dois Três Quatro Beleza Agora Ó Agora tem que olhar Um Dois Três Quatro Cinco Tá Vamos ver se eu lembro Já esqueci Um Fila da mãe Quatro Cinco Errei Eu errei Onde Um Dois Três Quatro Cinco Tá Agora eu sei Eu não sabia não Mas eu matei Pra não passar vergonha Que eu não sei Essas paradas Vamos ver se eu consigo pegar A vida de novo Acho que não Dá pra pegar a vida de novo Ah tá Parece Trouxo agora Vou pegar a vida de novo Pessoal Morri Cara eu sou muito ruim Naquilo pessoal Sabe Eu lembro quando eu jogava Genius Eu era ruim Pra caramba Bom Vou voltar Porra Vamos ver Vamos ver Vai Vinão Vai Vinão Decora aí cara Ah Primeiro é tranquilo Primeiro tá numeradinho Hum Eu posso tomar Três Quatro Beleza Agora é isso que é difícil Um Dois Três Quatro Não consigo Tá Um Dois Três Quatro Cinco Meu Deus Cara Acertei Não era isso Um Dois Três Quatro Cinco Não é isso Pessoal Não é que eu sou Bruno Cara Nossa, cara, que vergonha Agora acertei Agora é mais difícil ainda Um, dois, três, quatro Perdi tudo Um, dois Três Acho que era isso Tá errado, pessoal? Oh, passei, cara Eu sou muito ruim, cara Eu lembro quando a gente jogava gênios Aqui em casa, eu sempre perdia, velho Ficava piscando os leisinhos Caraca, velho, não tem lógica nenhuma Não dá pra gravar De uma vida É que eu sabia que eu recuperei A música dessa fase é muito louca Toma, irmão A música, pessoal Ouvei Essa fase também não é fácil Toma, trouxa Pra cá Ó, o leisão Então, life eu quero, hein Mal Pra cá, ó Isso Três lives, né Pessoal, ali em cima, cara Eu vou tentar pegar Tem uma vida Quanto direito Lá em cima Ah, como vocês já conheceram Aqui que eu sou ruim pra caramba Nessas bagaças aqui de rodar Não sei se eu vou conseguir, não Ah, não foi E eu amo uma vida, cara Eu queria muito Vai, irmão Ali é o bônus da fase Mas não quero bônus Eu quero a vida O bônus tá lá pro canto esquerdo Mas não vou pegar, não Ah, cai aqui, cara Vou tentar mais uma vez, tá Ah, vou pegar o bônus Vai, tranquilo Ela é nesse canto aqui Só que do outro lado A vida É difícil pegar Nossa Que isso Tá louco Como é que eu vou conseguir isso aqui, cara Ih Ih, pessoal Eu não sei jogar isso aqui Vai Bora restart Ah, irmão Vai, vai, vai Roubando, né Bora roubando Caraca, é longo mesmo, hein Nossa, como eu sou ruim, velho Vai, vai, vai Ó, mas peguei Roubando, mas peguei Não ganho, continue Porque eu fui lento pra caramba Tá, fui Mais uma, tá Vou tentar só mais uma vez Pegar a vida Prometo Aê Vidinha, vidinha Tá vendo como é que pega É isso que eu fiz Ah, pisei no cara Agora foi, pessoal Legal, legal Não tinha conseguido Na última gravação Não consegui pegar, não Mato o bichinho Pra ele não estourar o chão Ele estoura o chão, cara É um saco Não tem nada escondido Não 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 Mas seja um life Uma vidinha, não é? Uma vidinha, uma vidinha Uma coisa Deixa o bichinho esparar Aqui, velho Aqui, olha que louco isso aqui, pessoal Ele estica a mãozinha Ele vai subindo, velho Boa, aqui tem um life também Eu quero Eu quero Aqui Boa Quatro lives Tá ótimo Não Quero tempo Mais um life Não cabe, irmão Essa é a fase, eu acho Essa é bosta Não, 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 não Aperta isso aí não, irmão Fica quietinho Fica de boi Vou pular aqui Jerônimo Ah, tá aqui Tá sério Não sabia onde eu tava, não Boa Ó, agora peguei um ponto bom Tudo bem, pessoal Tô melhor que a outra A última gameplay Que eu fiz Bora Boa zária Duas fases e um chefe Fogo, cara Então life aqui Ele rouba Life, vou morrer Só se eu der sorte Eu vou passar com life Difícil, hein Vem, irmão, vem Vem cá, irmão No chão Não, aqui eu não canso ele, pessoal Ai, é que madrezinho Com medo, né Toma aí na mão Beleza Ele vai escavar Ele vai cavar duas vezes E aí é a hora Aí que vai ter uma hora Que ele vai Ele vai destruir o chão Ó, pessoal Ó, que louco isso aqui Fera, cara Muito bom Perdi Tem que pegar ele aqui Na hora que descer Beleza Uh, quase que esqueço disso Beleza Aí ele vai cavar mais uma vez Ele tem que acertar de novo Aí ele vai destruir o chão de novo Vem, irmão, vem Com medo Não sei se muda Alguma coisa Bater na garrinha Não dá na mão Olha Tá deixando bater nele Desceu Beleza Vai destruir de novo o chão Só que eu tô com um life, cara Tá perigoso Eu só pego ele aqui Hum Hum, deu De novo Bora Só que agora Agora eu não preciso passar por aquelas pedras Mais fácil Mas é louco o joguinho, né, pessoal Caraca, que enrolação, bicho Faz o joguinho mais trouxa, hein, velho Aí Tá roubando Bora, irmão Bora, velho Para de graça Cara, toda vez eu me impressiono com essa cena, cara Destruindo o chão Ah Fila da mãe É fogo, né, cara Pegar ele Olha É fogo, cara Pegar ele ali, hein Hum Puxa Ah Vem cá Vem Desce aqui Isso Tá, de novo Desce ali Não fica enrolando, não Eu vou ter que... Não sei, cara O que que eu faço Ah lá Ele me quebra, velho Começa a dar um zolê Vou ter que ir A gente cai infinito Só pegar para baixo Hum, vamos ver Não pega Ah, que bosta Beleza Espera ele vir Show Uma coisa que na versão de... Na versão japonesa não tem Essa que tem É que você pode ver que ele é meio nervosinho, né Ele tá parado assim, mas ele tá com uma cara de bravo Na versão jap... Putz, cara, de novo Na versão japonesa Ele é mais gentil Ele fica mais felizinho Ele tem um sorrisinho, sabe Aí ó, aqui ele tá nervoso A cara dele tá... Assim E o jogo inteiro assim Dá pra ver se o japonês é diferente Deixa eu ver se eu acerto agora Nenegui Olha lá, é você também, ó É Isso Agora ele vira um bichinho mal feio, cara Cadê ele? Aí Só bater, né Beleza Vambora Mais um mundo concluído Já foi o da água Já foi o primeiro E agora esse do fogo O próximo acho que é da música O que dificulta esse jogo, pessoal Na minha opinião São os chefes, tá Na minha opinião, eu acho Na minha opinião O que dificulta A dificuldade desse jogo É os chefes As fases são difíceis Mas Perto do chefe Não rola Esse é o mundo que eu mais gosto, tá pessoal Esse aqui Das músicas Olha a música gostosa A gente tem que dar o reloginho pro passarinho Pegar isso aqui, ó Peguei Vamos ouvir a música um pouquinho, vai O jogo é muito bem feito, cara Olha, pessoal Quantas camadas tem lá atrás, velho Nessa tela Uma cinco, velho Eu conto uma cinco Por aí Muito bem feito, cara Muito bem feito Maravilhoso Esse jogo Aqui tem um life, tá Eu acho Aqui, ó Ah, tem um life, sim Escondidinho Mais um life aqui Pegar aqui E jogar aí dentro Só depois dá uma jogadinha, tá Pra vocês verem como é difícil, tá Assim parece que é moleza, cara O jogo é bonitinho, né Restart é bonitinho Bonitinho, né O jogo é f... O jogo é difícil Pega o relógio, vai O jogo é difícil, cara Achando que o jogo é moleza Assim vendo jogar parece que é fácil, cara Mas não é não O jogo é terrível, cara O relógio aqui O relógio ali Ah, você não fez isso Onde ele levou meu bagulhinho Olha isso, cara Ele veio até aqui com o meu negócio Ah, pessoal O cara ferrou meu jogo Sai, fila da mãe Meu Deus Bichinho Fila da mãe, cara Ferrou no jogo, velho Acredito nisso Eu não tô acreditando, velho Que ele fez isso comigo Três lives De bobeira, assim Ó, toma O cara morreu não Ele nunca Ele nunca ia pegar Um negocinho assim Gruda aí Fica ligeiro agora Pra não morrer Lembra se tem life aqui Ô, animal Desci Ah, e ele fica cantando Assim, né Tocando Estalando os dedinhos Muito bonitinho Isso aqui tá um life, cara Aqui, ó Ah, valeu Esse efeito desses bichinhos Também batendo a cara Aqui, velho Muito louco Também Aí, ó Aqui a gente não passa, ó Sem o Sem dar pra ele Por isso que tem que levar Com a gente Esse Esse treco aí Esse cuco, né Aqui é o subchefe, né Beleza, tá morrendo Aí vai vir esses bichinhos chatos A segunda fase também Depois dessa aqui Também é muito legal O único que eu mais gosto É esse aqui Não dá pra dar das porras Muito rápido Boa Passamos Agora A gente passou a fase Agora é só Pegar o pontinho Meu Deus Eu consigo pegar o pontinho Bora Bora Matam os dois planetas aí Olha Essa aqui É muito legal Olha Esse bichinho aqui Cara, ele é um saco, tá Tem que esperar Ele jogar a menininha E repega ele Muito bem feito, cara Essa fase Pessoal Aqui tem alguma coisa Escondida Que eu não lembro O que é Isso eu acho A gente tinha alguma coisa Escondida Eu não entendo Aqui não tem nada Só tem bicho Essas guitarrinhas também Bora Pessoal Tô fazendo Nossa semana aí A gente já fez A primeira live do canal Semana aí Quero fazer Mais uma live Tá Só tá pedindo demais Vou fazer Beleza Final de semana aí Vai ter Toy Jam e Earl Do Mega Drive Jogaço também Até zerar O que eu faço O que eu faço aqui Aqui tem uma vida Aqui ó Oito vidas Não acho que eu queria Não Não tem mais Não tá bem Beleza Aí vai ser Toy Jam e Earl Não sei se alguém conhece aí Fala nos comentários Olha 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 Esse efeito Pessoal Dele rodando Cara Jogaço Meu Deus Joguei muito Muito legal Tomei de bobeira O Megão Jogaço Meu pai Você viu ali A corneção Motora 100% Não tem nada escondido Né Nada Boa Dois lives Esporte que é pipi Ó Agora aqui tem uma vida Tá Vou pegar Aqui Vem aqui Vem aqui E vem aqui Dá pra seguir por cima Eu nunca segui Cara Vamos tentar Ah Ah não Vou por baixo O que me espera aqui Putz Isso aqui é muito difícil Deve ter ido por cima Mas tá bom Uma vidinha Mas eu vou pegar de novo Lá em cima Pra não perder Onde eu tô Aqui é por baixo Ele volta perto Pelo menos Não volta tão longe Eu vou por cima Pra ver Esse mini fel Vindo por aqui Como é que eu fiz Nossa Pegada de novo Vai bate aí Guitarrinha Pergunta Eita Nossa pessoal Que que eu vou fazer Cara Vou por baixo Eita Ali Por cima É difícil Nem aí Jogo É igual Mario World Você pode Pegar As vidas De novo Pegar A vida De novo Nem aí O jogo Tá dando Pra nós A vida Aqui Pessoal Vocês não Concordam Pegar Vou pegar Mesmo Vou Tipo Agora Vai Aqui Vai Aqui Que rápido Aqui É muito Bicho É muita Informação De bicho Passei A parte É mais Tranquilha Joga Se o bichinho Joga Nossa Que vacilo O que Que é Isso Achei Que morreu Posso morrer Não Vai Irmão Ah Vamos por aqui Zero Ponto Boss Aria Achei que É um Passarinho Terrível Também Achei que Não é fácil Não Bora Riz 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 Tem que Bater Nele Aqui Não Tem que Saber Quando Você Vai Bater Ferro Ah Que Roubalheira Vocês viram Isso Esse bichinho Que fica cantando Ou nosso amigo Que a gente Tava Tendo Salvar Ali Tem vezes Que ele Dropa Um Life Mas Não Dropou Eita Bagace Começou Boa Tinha que me pegar De novo Boa Arma Vamos dar um Life Como é que Desvia Aqui Desviei Na cagada Ah Tem que Bater Nele De novo Tô Vacinando Acho que Ele já Até Ele já Viu Oxi Eu fiz Certinho Ah Pessoal Que Bosta Começou Morte Morte Haja Haja Paciência Nesse Jogo Cara Haja Paciência O jogo Que tira Sua paciência Tira suas vidas Caramba Sai daqui Filha da mãe No normal Você volta com 4 Life No hard Volta com Com 2 Com 1 Para mim Isso aqui é 1 Não é 2 Ah Ladrão demais Me dá um life Aí o passarinho Eu não sei porque Ele não tá me dando Life que eu quero Ele dá assim Pessoal Não tô brincando Não Ele dá um life Última gravação Ele deu Vé Passei assim Essas peninhas Dele Que Merda Que Bosta Que Merda Poxa Cara Como é que pode Velho Burrice Não é burrice Ladrãozice Agora eu já comecei A fazer tudo errado Ah Tomar banho Passarinho feio Olha Que Bosta De jogo Cinco Vida Velho Eu tava com um monte Vamos dar estratégia O que eu vou fazer Tomar banho Olha Tomar banho Isso Ai Trux Mas Ah, palhaço, cara Como eu sou burro Olha, vocês viram que moleza agora? Ah lá, agora ele me dropou um life Esse pod, cara Agora o cara não quer mais esse life aí Vou pegar só de odd Falei pra vocês que ele dropava um life Vai, irmão, grudei, por favor Nossa, pessoal Desculpa, cara, esses rages aí, cara Tava ficando puto já Burrice minha Viu de um monte de vida nesse cara Agora a partir desse mundo aqui, cara Começa a ficar impossível No hard Bom, a fase de natal, né Ou de natal, não A fase de neve, né Vou ver se essa música me acalma Hum, meu Deus Que tão life Só que Nessa fase aqui tem uma parte Tem duas vidas Mas eu quero Já, já Vamos ver se eu consigo pegar Que é bem difícil pegar Tem que pular na hora certa Certo Peguei Duas vidas, ó Uma Tio Duas vidinhas Duas vidinhas Aqui dá pra fazer vida infinita Se o cara for bom Deixa o bichinho bater a cabeçona dele ali Deixa eu sair de perto Deixa eu ver se eu não me esqueço Beleza Então Se o cara for bom Dá pra pegar um monte de vida ali Porque é duas, né Você morre Aí você volta Dali Show de bola Na última gravação Eu nunca tinha conseguido pegar não É agora, pessoal É agora Ah, aqui tem um bônus Vou pegar Se não for agora Eu não sei Ih, esse bônus aqui Eu não lembro Como é que pega Bora, Riz Beleza Vou pegar Uhul Great, continue Ganhou, continue Nossa, esse aqui foi rápido Fui bem nesse Então Tu tá com o sim Continui Ih, esse bichinho aqui Peguei na bomba Você viu Puta, aqui é um saco, pessoal Tem que ir Tem que ir Jogar Tem que ir Fazer guerra de bola de neve aqui Só que ele é pelão Ele é viciado Ele é bom E pra você fazer Eu tenho que deixar O botão de A apertado Difícil, cara Tem que acertar na hora certa Na hora que ele levanta Acertei Peraí, irmão Tô fazendo a minha bolinha aqui Beleza, duas Ele apela Uhul Beleza De boa Ó a cabecinha dele Coitada Bora Peguei errado Uhul Peguei errado não Boa Próxima área é o quê? Ah, é essa aqui, pessoal Mas olha essa música Muito estilo Sonic Muito estilo Sonic Muito top, cara Joguei fenomenal E difícil Ai, pessoal Esqueci dessas bombas Você viu, cara Eu não lembrei o que ia acontecer Morri direto O jogo não perdoa Essa fase aqui Essa fase aqui é um saco Ela é cheia de... É água aqui, cara Ela é um saco Todo mundo sabe disso Todo mundo que joga Sabe que faz de água Terrível Agora eu tô esperto Tinha esquecido Esqueci, mas tô tomando Acho que vou grudar nessa tilápia Aqui Ai, matei a tilápia Não é pra matar a tilápiazinha Tem que fazer aqui, ó Fazer um zigue-zaguezão E pega na outra tilápia Vai, vai, vai Zig-zague, zigue-zague Vai, vai, vai Boa Lifezão, lifezão Pontinho Que eu não sabia que tinha Caralho o cenário, pessoal Eu morro porque eu tô olhando o cenário Olha aquele cenário, cara O jogo 16-bit fazer isso Mega Drive é fogo, cara Não, eu queria ir lá em cima Não sei o que tem lá em cima Acho que não é vida, não Vou ou não? Deixa eu só tentar mais uma vez Não lembro se é vida, né Vida eu gosto Esperar a tilápiazinha subir Batei ela Peraí, vou de última vez, tá Eu não sei que tem que ter mais um baú ali Eu fiquei curioso Jogo de exploração, pessoal De plataforma Agora é um puta jogo de exploração também Aí Life Oxi Eu tomo porrada ali Eu não quero mais saber também Porque ele ali provavelmente é uma vida Mas eu acho Não consigo pegar não Ai, cara Que vacilo Eu vou morrer Vai, irmão Vai Esperar as bombinhas dele caírem Life, 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 life Eu gosto de life Eu gosto de life Uh, perco life assim não Putz, vou morrer Não é possível Vou morrer aqui não O que tem aqui de bom? Life Tô pedindo mais também Um life, cara Ai, valeu Lafizão Por baixo Não, não, não Deixa eu ir Beleza, pessoal Agora aqui, cara Dá um pulinho certinho Aqui na pontinha Assim, ó Aí dá uma giradinha bonitinha Uh Uh Aí você vai embora Subir aqui Primeira vez que eu joguei Cheguei nessa parte Que eu sofri demais Vambora, passei Agora é chefão, né? Pã 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 Nossa Pessoal, esse chefe aqui Na versão japonesa Ele é um gatinho Tá? Ele é o mesmo esquema Mas ele é um gatinho Isso é que vocês entendem Ele é um gatinho Aquele é um monstrão das neves O negócio aqui Pra matar ele Você tem que dar Você tem que dar comidinha pra ele, tá? Você tem que A criatividade que os caras tiveram, né, cara? Muito top Ó, pega a comidinha Abre a boca É tipo o estilo do chefe do Donkey Kong Não, não, não Solta Não, pessoal Ele tá me sugando Não, pegou Uh, quase Ele é o mesmo esquema Daquele chefe O primeiro chefe do Donkey Kong Counter 3 Tô fazendo tudo errado aqui, cara Solta Eu joguei a comida Mas eu saí, entendeu? Joguei a comida Então, de boa Sabe o primeiro chefe do Donkey Kong Counter 3? Que você tem que jogar os barril na boca dele É, acertei E voa lá pra cima Passar pra cima Embaixo dele Que é difícil passar por baixo dele Aí passei Errei Ele não abriu nem a boca Hum, eu vacilei Cês viram? Me solta, miséera Morri Tá indo bem Tá até estranhando Acabou a coca Filha da mãe Onde é o prato dele? Ah, pessoal Errei, mano Vou descer a cenourinha Que ele joga Errou no prato Tô errando, cara A boca dele Pessoal Acredito nisso Ah, parou Vai Viu Aí, agora eu tô certo Vou pegar o time, tá? O chefe do Donkey Kong Counter 3 É bem mais fácil Que isso aqui Isso aqui é bem mais difícil, cara Errei o time Mas ainda abriu a boca Quantas vidas já foram? Duas, não Parou Parou Agora vai Filha da mãe Dá o prato aí, cara Ah, pessoal Que bosta Tô errando tudo É difícil, cara Dá o prato Acertei Difícil é passar por baixo dele, cara Tomei Vacilo Mais um pratão aqui, ó Ah, ladrão, velho Dá o prato aí Cadê o prato? Putz Joguei fora, cara Tem sim Ah, que bosta Não Eu joguei na boca dele, cara Que bosta de chefe, velho Eu falei pra vocês que O que é difícil de jogar É chefes, cara É absurdo, mano Ah, eu erro toda hora Essa bocona aí Me solta Por favor, cara Não faça Eu ficar bravo Cadê a comidinha Cara, um time exato, velho No hard Normal ele fica a maior tempo Com a bocona aberta Acertei Acertei Tô vacilando, pessoal Ah, puta merda Ridículo isso Eu vou passar Por favor, dá a comidinha Isso Mais um Só mais uma, cara Só mais um pratinho de comida Ah, calma Ah, não faça isso, irmão Por favor, irmão Não faça isso, irmão Morreu Fogo, hein Foi fogo, cara Foi fogo, foi fogo Vai lá pra trás Pelão Acabou a coca Tô bebendo aqui Acabou a coca Ai, pessoal Pra treta Pra treta, velho Joguindo é fácil Difícil, bicho No hard, cara Vé, jogando normal Ele tem mais life, cara Isso facilita demais Quatro life Aqui tem dois Deu uma vida Valeu Excelente Vambora Só, esse aqui é o último mundo, tá Depois vai ver o último chefe Em tese, né Hein, zoído Show Ai Aqui tem que pegar o time Do bichinho Peguei Isso aqui é um saco Bom Isso aqui é um saco, tá Fica desaparecendo Aparecendo Ai, ó Tô falando Vou cair lá no espinho Faz comigo não, velho Valeu Ele é meio maluco Esse Ristar, cara Bora Quase pegou Tem uma vida Eu quero essa vida Valeu Pega aí Aqui, pessoal A gente vai por cima Aqui, ó A gente vai pegar um sapatinho Vou mostrar pra vocês É bem legal A gente pega o sapatinho Agora a gente pode voar no ar A verdade é que a gente flutua Bacana, né Super high tops Igual no Toy Story Quem jogou sabe Hum, vacilo, cara 3 likes Acho que é uma pedrinha É uma pedrinha pra dar ponto É da hora isso aqui Opa Os poucos a gente vai subindo Errei Tá bom Tem mais um life Por favor Isso Essa parte aqui é difícil, cara Toda parte é difícil, na verdade Tomei Valeu, cheguei Beleza Vamos ver Posso fazer aqui de bom É que esse aqui é chefe Esse chefe aqui, cara É mais difícil que o chefe desse mundo, tá Juro pra vocês Tem que acertar o do meio ali Claro que vai Agora vai dar uma bosta Tá Aqui não foi Cautela, cautela Opa De boa Negócio é pegar o líder deles Que é o Tem um casco Ai, meu pai do céu Cara, eu fiquei duvidando que ia acontecer isso Por causa que tem um que ele desce assim na cabeça Dá pra agarrar E um bug Agora vai Vou concentrar aqui, tá Pra não ficar morrendo Peguei ele É, aqui não deu Tô gostando desse lado aqui Que eu tô É, eu não gostei desse lado aqui não Fala lá da mãe Ai, eu errei, cara Ai, pessoal Por favor, cara Não deixa eu ficar morrendo assim, não Me ajuda aí, cara Falo, cara Esse chefe aqui é mais difícil que o Que o chefe desse mundo aqui Ai, cara Quatro vidas Beleza Show De bola Aê Trouxa Qual que é? Tem que saber qual que é Não Não pode ficar aí Vamos Beleza Mais um Eu acho Boa, garoto Mais um Meu Deus Que fogo De novo Esse Eu não matei Esse Bom, não peguei Uhul Passei Boa Fui bem Cara Na última Gameplay Que eu tava gravando Que deu merda Que eu Que eu fiquei puto Que eu não consegui zerar Eu fiquei tanto tempo Nesse cara aqui Eu usei uns dois contínuos Só nesse cara Bora, tá indo bem Vai ser agora Tenho certeza Vamos embora, pessoal Aqui É louco Essa fase aqui Esse cara aqui é apelão demais Ligeiro com ele Tá Boa Peguei de primeira Olha Olha essa música Essa música Me lembra muito Cara Uma fase do Sonic 2 Eu acho que era Lembra você também? Esse negocinho Que essas plataformas É um saco Cara Você tem que regular Você tá na certeza Você morre Eu não lembro que fase Que é Se alguém lembrar E parece Não sei se é igual Sonic 2 Se alguém souber E fala nos comentários Vai, irmão Bora Life, 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 life Isso Bora Vamos ver Transformers Esse cara que tem que Corrar pra trás Megatron aqui Boa Beleza Tudo bem Ah Aqui Aqui que é fogo Cara Aqui eu não sei Pra onde que vai O que que eu tenho que fazer Não Eu fiz merda Putz Não era pra fazer isso Não entra ali Fiz besteira Muita besteira Oh Era pra cá O que eu vou fazer Ai Eu morro esmagado Cara Que vacilo Eu não lembro Como é que é aqui Não lembro Não sei se tem que Bater aqui Ah Era assim Será que o Star Pula ali Olha Era assim Pessoal Desculpa aí Perdi uma vida de graça Aqui tem que achar O cristal Cara Não vai ser pra aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui mesmo Ai que bosta Ele inverte Não é a mesma sequência Acha esse cristal Onde ele tá Ele tá numa das paredes Não tá aqui Não tá aqui Fila da mãe Opa Tá aqui Bora Bora E o medo Pessoal Pra cima Pera Deixa eu ver Ó Pra cima Lá na direita Lá pra cima Tem uma vida Tá Tem um caminho Ali pela Não consegui Tem um caminho Ali pela Direita Pra baixo Ali Lá é o caminho Certo Mas lá A gente não pega Essa vida É o mesmo caminho Só que pra cima Ali Uma vida Não tô conseguindo Pegar não É difícil mesmo Não quero É vidinha É vidinha Ai Cheguei perto É um Cara É certinho Tem que entrar certinho Eu vou conseguir Não sobe Tem que ser pra cima Quando o negócio Estiver rodando lá em cima Aqui ó Nem aqui O que eu passei agora Tinha que pegar a velocidade Vai mão Peraí pessoal Vai mão Ah vacilo Velho Isso aqui é uma bosta Ah não consigo Vou desistir Cara Uma vida Velho Ah foi quase Ah pessoal Peraí Peraí Foi quase Igual de vida Igual de ver O restart Assim pequenininho Irmão Pô Tudo certinho Vacilo Cara O jogo O que eu tô Trabalho aqui Última vez Última Prometo Agora prometo Peraí Barmão Aí ó Aí ó Tô falando Tô falando Eu consegui Vidinha Enrolou Mas eu peguei a vida Putz Esqueci 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 Peraí Não Esqueci Esqueci Vem Irmão Capixi Oh Cara Beleza São duas bombas Uma assim E uma Embaixo Uhul Boa Vai Estrelinha Estranha Aqui tem Grudar Rapidinho Aqui Tá bom O certo era ficar ali Mas tá bom Rodando Eu nunca vim por aqui Apareceu Bora Life 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 Isso Irmão Isso mesmo Que eu queria Peraí Deixa eu Bichinho Passar Aqui Tá escondido Ó Tem que vir pra cá Pra passar Ó Que louco Pessoal A gente tá atrás da tela Cara Isso aqui Vocês perceberam A gente tá Não tá indo O Star Ele tá atrás da tela Cara Vou me aposentar Desses Negóis de acrobata Negóis difícil De fazer Meu Deus Cara Ah Que é uma banca Pessoal Perdoa Cara Peraí É ali o caminho Não tem outro jeito Aê Vocês viram Como é que é Por ali Por aqui Por cima Tem outro caminho Mas é só pra pegar Um bônus lá Sabe aqueles bônus De fase Eu não quero Quase morrendo Isso Passei Isso Fomos bem Cara Fomos bem Show de bola Tamo zerando Tamo zerando Tamo chegando perto Esse chefe aqui é terrível Ó Lá na televisão Ele jogou a pula Jogou a pula Beleza É Aqui não deu Porque Sempre eu morro Uma vez Pelo menos Ó Esse bichinho aqui Você pega Ele e rebenta Show de bola Agora ele vai vir aqui Em cima de mim Quebra Morri Eu peguei embaixo Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá melhor que a outra De vírus Tá bom Tô baixando Vírus Ah velho Não pode Ai pessoal Do céu Me ajuda Com esse bicho Ridículo Ah não Vem aqui Vem Isso Terrível Vai Vai Deita Irmão O cara Pula em cima De mim É uma Vem aqui Vem a garrinha Aqui Tá vermelho Ah pessoal Que roubo Cara Que roubo Isso Tô gostando Velho Tô com medo Agora Ah Vou passar pro outro lado Aí passei Pega Boa garota Não Vem aqui Ó Ó Kamehameha Adjugen Morreu Aí ó Agora foi tranquilo Vai entender esse jogo Beleza Zero visa Vou provar Eu vou usar Continua Mas não sei Cara Não sei Cara Sempre vou zerar Fera Pessoal Fera Vamos Agora vai ter Dois chefes Um chefe terrível E o último chefe Que não preciso falar Né Vou ver meus pontinhos Ganhei uma vidinha Dá uma vidinha Por favor Ganhei uma vidinha Beleza Valeu Bora Ó o olho Olhando a gente Pessoal Aqui já tá Aqui é a torre Do foguete Do último chefe Do Kaiser Kaiser Do Já é o foguetão Dele Vai ter porrada Nele Já se viu Sequestrar Nosso papai Ainda pegar o Dominar tudo O planeta Do ecossistema Boa Chegamos Chegamos Não tem nada escondido Não Nada Bora pro chefe Eita Lasqueira O chefe Difícil Bicho O jogo não tem coisa fácil Esse bichinho aí pessoal Ó Tem uma manha Que eu vou Totalmente lá pra trás A mamanha Tá Vamos ver se cola Chegou bem perto Desse raio aqui Não toma É lógico Agora arrebenta ele aqui Tu quer Vamos ver Se tudo que vai rolar Tu quer Oh Peraí Esses bumerangues Que quebram esse chefe Deixa ele difícil É Beleza Peguei um Tu quer Tu quer Tu quer o que Irmão Toma Cabeçada Com medo Tu quer Nossa Fui bem demais Cara Isso Isso Que eu to falando Isso Seu restart Isso Não é bonitão Pessoal Isso Cara Último chefão Vambora Agora eu zero Agora eu zero Jogo Fila da mãe Quer ouvir não Tá olhando Vai Levanta aí Irmão Vem Vem na porrada Aqui Eita O ladrão Cara Começou roubando Beleza Tô com life Não vai dar de problema Mas tá bom Kaiser Greed Fila da mãe Cara Desvia 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 Restar Nosso garotão Bonito Errei Cara Nem acredito Vou passar aquele chefe Primeiro Terrível Dei uma porrada Nele ainda Nossa Tô mal Mas já me acerto Aí dei uma porradinha Só essas coisas aqui Boa garoto Boa bosta Tá pessoal Vamos concentrar É difícil demais Eu não lembro Como é que pega Esses bichinhos aqui Sem tomar Quase tomei Ah lá Tomei Ladrãozaço Tive que usar Continue Bosta 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 Deu cinco continues Não é possível Cara Que não vai dar Vai logo Star Vai Eu vou começar A parar de bobeira Tá pessoal Senão eu vou morrer Se eu não conseguir zerar Eu não sei o que eu faço Se eu quebro o computador Meu Deus Cara Que bosta De bola Que bolinha Ladrona Vem velho Ele tem vários estágios Que foco Ah meu Deus O que que eu vou fazer Como eu não sei Teu vida Espera Se eu começar Assim Tá bom Tá tentando quebrar Os bichinhos Deu bom Aparentemente Deu bom Não posso tomar aqui Beleza Passei Se tomar Tranquilo Vou pegar esse bosta Aqui Boa garoto Star seu lindo Boa bonitão Esse que eu quero Você joga Boa Ela Ótimo É tetra Top Ferrado Boa garoto Pega ele Não deixa ele atingir Não Ih pessoal Agora feou Beleza Chegamos no segundo estágio dele Tô suando Cara A mão aqui Tá parecendo um gelo Pega ele Pega ele Pega ele Isso Star Isso Bonito Onde você vai jogar Ai cara Não Aqui não Sai fora Tá pelando Tá pelando Né safado Obei Toma Na cara Vem aqui Ó Vem Na minha mãozinha Mas não morreu ainda Cara Ó não Se eu entrar naquele portal Pessoal Volto do começo do chefe Tá Ele me reverte Tudo Ah que ladrão Isso Chupa 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 Caraca Star Pra conta No hard Caraca Pessoal Foi Velho Foi 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 tenso Velho Foi uma das gameplay Mais difícil Maluco Que alívio Cara Que alívio Alívio De zerar esse jogo No hard Nossa Foi fogo Ah pessoal Vou copiar o final Com vocês Cara Não é esse finalzinho Eu não sei se muda o final No hard Pro normal Ai minha bunda Cara Jogo muito difícil Pessoal Consegui zerar No hard Foi top Demais Cara A primeira vez Que eu tentei Eu fiquei muito puto A primeira tentativa Foi Foi errado A primeira tentativa Agora foi Aí ó Só vamos Todos os guardiões Dos planetas Que foram Nozinho bacana Cara Olha lá Ele nadando Here we go Daora E aí pessoal Quem conheceu Esse jogo Eu vou desafiar Vocês Eu quero ver Quem zera Isso aqui No hard Eu quero ver No normal Dá até pra zerar Mas eu quero ver Quem zera No hard Você que tá maluco Nada ideia Que eu tenho Mas eu zerei Mara que não Acaba a energia Agora para de gravar Não vou falar isso não Já zerei Ai fera demais Cara Nossa pessoal Ó Falar pra você Essa foi uma das Gameplays Mais Tensas Que eu fiz Tá Esse jogo Aqui é muito longo Além dele ser muito longo Ele é muito difícil Cara No normal Eu aposto que vocês Vão se dar bem Eu acho Assim Tá normal Difícil Mas cara No hard Ele tem dois lives Só Vocês viram isso Você morre E já Se ferra Eu usei um Continue né Foi tão mal não Achei que ia usar todos Mas fui bem Fui bem Fui bem Primeira tentativa Eu cheguei no último chefão Aí eu morri nele Eu fiquei meio assim Falei Caraca Eu não acredito Que aconteceu isso Falo pra vocês Pessoal Fazer gameplays Até zerar Não é fácil Não é fácil Aqui parece que É fácil Não é Difícil Olha o sistema solar Agora tá bonitão Aí no finalzinho Agora eu acho que ele vai aparecer Ele agarrando nas mãos Do pai dele Ele fala Dead Aí ele salva o pai dele Agora salvou o sistema solar E esse salvou o nosso pai Que vai aparecer daqui a pouco Por isso que eu tô esperando Aqui chegar Então pessoal Final de semana aí Não sei se vai ser sábado ou domingo Vai ter Toejan e Earl Do Mega Drive até zerar Beleza? Em live Apareçam lá E nós trocamos uma ideia no chat Show? É um jogo muito bom Pelo amor de Deus Que pena Pena que não fez sucesso Quando o jogo foi lançado Que os 32 bichos já estavam dominando o mercado Infelizmente Mas eu tava pesquisando Pessoal Um cartucho desse do Ristar É que 400 reais Eu não tenho na coleção Precisa comprar um dia Eu vou achar um bom preço legalzinho Assim bem bonitinho Eu vou comprar 400 pila Cara E um zoado As labels tudo estragado Cara esse jogo Obrigado por jogar Ah e tem um password Que a gente Não sei o que acontece De colocar esse password Super Sei lá Quero ver ele pegando o pai dele Deixa eu ver Ah lá pessoal Dead Paizão Congratulations Salvamos o nosso paizão Cara Só aparecem as mãos dele Acabou Acabou Vai passar os password agora Falou pessoal Vou deixar vocês vendo aí E eu não sei se tem alguma coisa Mas eu vou fechar aqui Beleza Falou pessoal Valeu demais O gameplay foi top Falou Bora pessoal Quero ver Vai irmão Joga essas coisas aí Ah não Não Ah morri Último chefe Não é possível Nossa Muito triste Foda demais Foda demais